É, será melhor não procurar um novo amor Até saber se o coração já se refez É, será melhor viver em paz Eu o amei estando só por tanta solidão Não é demais Se algum dia eu encontrar um novo amor Hei de ter amor pra dar amor e paz Por isso eu vou guardar meu peito Até quando por direito esse amor chegar É, será melhor não procurar um novo amor Até saber se o coração já se refez É, será melhor viver em paz Eu o amei estando só por tanta solidão Se algum dia eu encontrar um novo amor Hei de ter amor pra dar amor e paz Por isso eu vou guardar meu peito Até quando por direito esse amor chegar É, será melhor viver em paz Eu o amei estando só por tanta solidão Não é demais Portanto a solidão Não é demais Portanto a solidão Não é demais Dona Joaninha Essa vida é passageira e curtinha Pra que não cuida mais da sua vida Deixa a vida da vizinha Mulher danada pra falar Dona Joaninha É para o seu benefício que eu reclamo Dona Joaninha É para o seu benefício que eu reclamo Dona Joaninha É para o seu benefício que eu reclamo Essa vida é passageira e curtinha Pra que não cuida mais da sua vida Deixa a vida da vizinha Mulher danada pra falar Dona Joaninha É para o seu benefício que eu reclamo A senhora com meu corda de vitrola Oh, língua de gaturão Oh, língua de gaturão Oh, língua de gaturão Joana, não percas a esperança Que depois da tempestade É certo vir a bonança Ela diz que vive a reclamar Porque já perdeu a crença Porque já perdeu a crença Diz que Deus não se lembra De quem vive a pena Joana vai trabalhar Joana Joana É preciso compreender Que primeiro a gente planta Joana Pra depois então colher Ela é difícil de se convencer Ela é igual urubu Que só se lembra de casa Quando começa a chover Dona Joaninha Essa vida é passageira e curtinha Pra que não cuida mais da sua vida Deixa a vida da vizinha Mulher danada pra falar Dona Joaninha É para o seu benefício que eu reclamo A senhora com meu corda de vitrola O língua de gaturão Joana Não percas a esperança Que depois da tempestade É certo vir a bonança Ela diz que vive a reclamar Porque já perdeu a crença Diz que Deus não se lembra De quem vive a pena Joana vai trabalhar Joana É preciso compreender Que primeiro a gente planta Joana Pra depois então colher Ela É difícil de se convencer Ela é igual urubu Que só se lembra de casa Quando começa a chover Vai pra casa, Joana! Boa nada! 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 Na aldeia, na aldeia Quero ver o seu vestido Arrastando-se na areia Na aldeia, na aldeia Quero ver o seu vestido Arrastando-se na areia Morena, meu doce encanto Pra matar minha saudade Quero te ver bem distante Do buliço da cidade Quero te ver como dantes Alegrando nossa aldeia Com seu vestido de renda Arrastando-se na areia Na aldeia, na aldeia Quero ver o seu vestido Arrastando-se na areia Na aldeia, na aldeia Quero ver o seu vestido Arrastando-se na areia Quero te ver bem parceira Na porta da capelinha Escrevendo nosso nome Com a ponta da sombrinha Quero que a vida nos seja De venturas sempre cheias Com seu vestido de renda Arrastando-se na areia Na aldeia, na aldeia Quero ver o seu vestido Arrastando-se na areia Na aldeia, na aldeia Quero ver o seu vestido Arrastando-se na areia Morena, morena, meu doce encanto Pra matar minha saudade Quero te ver bem distante Do buliço da cidade Quero te ver como dantes Alegrando nossa aldeia Com seu vestido de renda Arrastando-se na areia Na aldeia, na aldeia Quero ver o seu vestido Arrastando-se na areia Na aldeia, na aldeia Quero ver o seu vestido Arrastando-se na areia Quero te ver bem parceira Na porta da capelinha Escrevendo nosso nome Com a ponta da sombrinha Quero que a vida nos seja De venturas sempre cheias Com seu vestido de renda Arrastando-se na areia Na aldeia, na aldeia Quero ver o seu vestido Arrastando-se na areia Na aldeia, na aldeia Quero ver o seu vestido Arrastando-se na areia Na aldeia, na aldeia Quero ver o seu vestido Arrastando-se na areia Na aldeia, na aldeia Quero ver o seu vestido Arrastando-se na arrastando-se na areia Na aldeia, na aldeia Quero ver o seu vestido Arrastando-se na arrastando-se na arrastando-se na areia Na aldeia, na aldeia Quero ver o seu vestido Arrastando-se na arrastando-se na areia Repare bem, não é assim Que a gente faz como que tem Se a gente ama de verdade Orgulho, vaidade e desamor São coisas banais que só tem utilidade Pra machucar o nosso amor São coisas banais que só tem utilidade Pra machucar o nosso amor Repare bem, não é assim Que a gente faz como que tem Se a gente ama de verdade Orgulho, vaidade e desamor São coisas banais que só tem utilidade Pra machucar o nosso amor Se quiseres ir embora Se quiseres ir embora Leve a saudade Leve a dor e deixe a paz Quando o nosso amor Quando o amor é de verdade Não se implora Nem se prende a coisas banais Repare bem Repare bem, não é assim Que a gente faz como que tem Se a gente ama de verdade Orgulho, vaidade e desamor São coisas banais que só tem utilidade Pra machucar o nosso amor São coisas banais que só tem utilidade Pra machucar o nosso amor Se quiseres ir embora Leve a saudade Leve a dor e deixe a paz Quando o nosso amor Quando o amor é de verdade Não se implora Nem se prende a coisas banais Repare bem Repare bem Não é assim Que a gente faz como que tem Se a gente ama de verdade Orgulho, vaidade e desamor São coisas banais que só tem utilidade Pra machucar o nosso amor São coisas banais que só tem utilidade Pra machucar o nosso amor São coisas banais que só tem utilidade Pra machucar o nosso amor Silêncio por favor Enquanto esqueço um pouco a dor O peito Do peito Não diga nada sobre meus Defeitos Eu não me lembro mais Quem me deixou assim Hoje eu quero apenas Uma pausa de mil compassos Para ver as meninas E nada mais E nada mais nos braços Só esse amor Assim descontraído Quem sabe de tudo Quem sabe de tudo não fale Quem sabe de tudo não fale Quem não sabe nada se cale Se for preciso eu repito Porque hoje eu vou fazer Porque hoje eu vou fazer Ao meu jeito eu vou fazer Um samba sobre o infinito Silêncio E o corpo a dor Enquanto esqueço um pouco a dor Enquanto esqueço um pouco a dor Do peito Não diga nada sobre meus Defeitos Eu não me lembro mais Quem me deixou assim Hoje eu quero Apenas Uma pausa De mil compassos Para ver As meninas E nada mais Nos braços Só esse amor Assim descontraído Um samba Quem sabe de tudo não fale Quem sabe de tudo não fale Quem sabe de tudo não fale Quem sabe nada se cale Se for preciso eu repito O que hoje eu vou fazer O que hoje eu vou fazer Ao meu jeito eu vou fazer Um samba sobre o infinito Porque hoje eu vou fazer Ao meu jeito eu vou fazer Um samba sobre o infinito Um samba sobre o infinito Vai, vai seguir o seu caminho Vai, que eu estou melhor sozinho Sofri desilusão Mas agora quero paz e a dor voltar Eu já sei o que fazer Pego a viola e faço um samba pra você O amor partiu, mas a inspiração ficou E a melodia que eu começo a esquecer Manhã surgiu, vento veio e me lembrou Vai com Deus Vai, vai seguir o seu caminho Vai, que eu estou melhor sozinho Sofri desilusão Mas agora quero paz e a dor voltar Eu já sei o que fazer Pego a viola e faço um samba pra você O amor partiu, mas a inspiração ficou E a melodia que eu começo a esquecer Manhã surgiu, vento veio e me lembrou E a alegria que esse samba me traz Quando me esqueço de ti Finalmente encontro a paz Meus versos já não falam mais de saudade O vento soprou a lembrança Desse amor que já vai tarde O vento soprou a lembrança Desse amor que já vai tarde Vai com Deus Vai, vai seguir o seu caminho Vai, que eu estou melhor sozinho Sofri desilusão Mas agora quero paz e a dor voltar Eu já sei o que fazer Pego a viola e faço um samba pra você O amor partiu, mas a inspiração ficou E a melodia que eu começo a esquecer Manhã surgiu, vento veio e me lembrou E a alegria que esse samba me traz Quando me esqueço de ti Finalmente encontro a paz Meus versos já não falam mais de saudade O vento soprou a lembrança Desse amor que já vai tarde O vento soprou a lembrança Desse amor que já vai tarde Lá, 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 Ah, meu samba, tudo se transformou Nem as cordas do meu pinho podem mais amenizar a dor Onde havia a luz do sol, uma nuvem se formou Onde havia uma alegria para mim, outra nuvem carregou A razão desta tristeza, é saber que o nosso amor passou A razão desta tristeza, é saber que o nosso amor passou Violão, até um dia, quando houver mais alegria, eu procuro por você Cansei de derramar inutilmente em tuas cordas as desilusões deste meu viver Ela declarou recentemente, que ao meu lado não tem mais prazer Ela declarou recentemente, que ao meu lado não tem mais prazer Ai, meu samba, tudo se transformou Nem as cordas do meu pinho podem mais amenizar a dor Onde havia a luz do sol, uma nuvem se formou Onde havia uma alegria para mim, outra nuvem carregou A razão desta tristeza, é saber que o nosso amor passou A razão desta tristeza, é saber que o nosso amor passou Violão, violão, até um dia, quando houver mais alegria, eu procuro por você Cansei de derramar inutilmente em tuas cordas as desilusões deste meu viver Ela declarou recentemente, que ao meu lado não tem mais prazer Ela declarou recentemente, que ao meu lado não tem mais prazer Ai, meu samba Ai, meu samba Ai, meu samba Ah, eu sou Ah, eu sou Davi no pandeiro, Casimiro na cuica Olha a festa já vai começar no capopo da surica Davi no pandeiro, Casimiro na cuica Olha a festa já vai começar no capopo da surica Seu Osma do Cavaco puxou um partido do México e Casquinha Que berçou com o Argemiro lembrando dos tempos lá da Portelinha Velha guarda no samba, conduz emoção De quem plantou semente da flor da canção A solidão, ninguém sabe onde é que fica Porque a festa já vai começar no capopo da surica Um samba do Monaco com toca e anise sambando no chão É samba da Portela, olha a aura chegando e batendo com a mão Guarace sete cordas tem seu violão Cabelinho no surdo, só na marcação E o tamborim, seu Jair como é que fica Porque a festa já vai começar no capopo da surica Davi no pandeiro, Casimiro na cuica Olha a festa já vai começar no capopo da surica Davi no pandeiro, Casimiro na cuica Olha a festa já vai começar no capopo da surica Seu Osma do Cavaco puxou um partido do México e Casquinha Que berçou com o Argemiro lembrando dos tempos lá da Portelinha Velha guarda no samba conduz emoção De quem plantou semente da flor da canção A solidão, ninguém sabe onde é que fica Porque a festa já vai começar no capopo da surica Um samba do Monaco com toca e anise sambando no chão É samba da Portela, olha a aura chegando e batendo com a mão Guaraci sete cordas tem seu violão Cabelinho no surdo, só na marcação E o tamborim, seu Jair como é que fica Porque a festa já vai começar no capopo da surica Davi no pandeiro, Casimiro na cuica Olha a festa já vai começar no capopo da surica Davi no pandeiro, Casimiro na cuica Olha a festa já vai começar no capopo da surica Esse é o capopo da surica Obrigado, querida Cristina, pela participação e o carinho Tá legal, tá legal Eu aceito o argumento Olha que a rapaziada está sentindo a falta De um cavalo, de um pandeiro ou de um tamborim Tá legal, tá legal Eu aceito o argumento Mas não me altera o samba tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo a falta De um cavalo, de um pandeiro ou de um tamborim Sem preconceito ou mania de passado Sem querer ficar do lado de quem não quer navegar Faça como o velho marinheiro Que durante o levoeiro leva o barco devagar Faça como o barco devagar Tá legal, tá legal Eu aceito o argumento Mas não me altera o samba tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo a falta De um cavalo, de um pandeiro ou de um tamborim Sem preconceito ou mania de passado Sem querer ficar do lado de quem não quer navegar Faça como o velho marinheiro Que durante o levoeiro leva o barco devagar Faça como o velho marinheiro Faça como o velho marinheiro Que durante o levoeiro leva o barco devagar Lá, 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 Eu já pedi adeus do céu Que me mande uma flor Margarida ou açucena Se de mim tem pena Vem me dar amor Eu já pedi adeus do céu Que me mande uma flor Margarida ou açucena Se de mim tem pena Vem me dar amor Trago no peito um jardim abandonado Que teve flores arrancadas sempre em vão E quando lembro do meu passado Sinto a saudade invadir meu coração Margarida já se foi Revoltou do que era meu Violeta foi depois E jamais se arrependeu Só a Maria Que é sem vergonha Sempre que peço Me dá um beijo seu Eu já pedi adeus do céu Que me mande uma flor Margarida ou açucena Se de mim tem pena Vem me dar amor Eu já pedi adeus do céu Que me mande uma flor Margarida ou açucena Se de mim tem pena Vem me dar amor Trago no peito um jardim abandonado Que teve flores arrancadas sempre em vão E quando lembro do meu passado Sinto a saudade invadir meu coração Margarida já se foi Revoltou do que era meu Violeta foi depois E jamais se arrependeu Só a Maria Que é sem vergonha Sempre que peço Me dá um beijo seu Eu já pedi adeus do céu Que me mande uma flor Margarida ou açucena Se de mim tem pena Vem me dar amor Eu já pedi adeus do céu Que me mande uma flor Margarida ou açucena Se de mim tem pena Vem me dar amor Margarida já se foi Levoltou do que era meu Violeta foi depois E jamais se arrependeu Só a Maria Que é sem vergonha Sempre que peço Me dá um beijo seu Minha carne é de carnaval Meu coração é igual Minha carne é de carnaval Meu coração é igual Minha carne é de carnaval Meu coração é igual Aqueles que tem uma seta E quatro letras de amor Por isso onde quer Que eu ande Qualquer pedaço eu faço Um campo grande Um campo grande Um campo grande Um campo grande Eba! Eu não marco toca Eu viro toca Eu viro moita Eu não marco toca Eu viro toca Eu viro moita Eu não marco toca Eu viro toca Eu viro moita E eu Eu não marco toca Eu viro toca Eu viro moita Minha carne é de carnaval Meu coração é igual Minha carne é de carnaval Meu coração é igual, minha carne é de carnaval Meu coração é igual, aqueles que tem uma seta e quatro letras de amor Por isso onde quer que eu ande, qualquer pedaço eu faço Um campo grande, um campo grande Um campo grande, um campo grande Epa, eu não marco toca, eu viro toca, eu viro moita Eu não marco toca, eu viro toca, eu viro moita Eu não marco toca, eu viro toca, eu viro moita Eu não marco nenhuma toca, eu viro toca, eu viro moita Aqueles que tem uma seta e quatro letras de amor Por isso onde quer que eu ande, qualquer pedaço eu faço Um campo grande Um campo grande Um campo grande Um campo grande Epa! Eu não marco tocar Eu viro tocar, eu viro moitar Eu não marco tocar Eu viro tocar, eu viro moitar Eu não marco tocar Eu viro tocar, eu viro moitar Eu, eu não marco tocar Eu viro tocar, eu viro moitar Minha carne é de carnaval Não fala com o pobre Não dá mão a preto Não carrega embrulho Pra que tanta pose, doutor? Pra que esse orgulho? A bruxa que é cega esbarra na gente A vida estanca O infarto lhe pega, doutor E acaba essa banca A vaidade é assim Põe o bobo no alto e retira a escada Mas fica por perto esperando sentada Mais cedo ou mais tarde ele acaba no chão Mais alto é o coqueiro Maior é o tombo do bobo Afinal, todo mundo é igual Todo tombo termina Com terra por cima e na horizontal Não fala com o pobre Não dá mão a preto Não carrega embrulho Pra que tanta pose, doutor? Pra que esse orgulho? A bruxa que é cega esbarra na gente A vida estanca O infarto lhe pega, doutor A cabeça banca A vaidade é assim Põe o bobo no alto e retira a escada Fica por perto esperando sentada Mais cedo ou mais tarde ele acaba no chão Mais alto é o coqueiro Maior é o tombo do bobo Afinal, todo mundo é igual Todo tombo termina Com terra por cima e na horizontal Mais alto é o coqueiro Mais alto é o coqueiro Maior é o tombo do bobo Afinal, todo mundo é igual Todo tombo termina Com terra por cima e na horizontal Esse povo que não fala com o pobre Não dá mão a preto Não dá muito certo não, né, Joana? Fala sério Você tem toda a razão, Tereza Você sabe que a maré Você sabe que a maré não está morrendo não E quem não fica dormindo de volta já sabe da situação Eu sei que dói no coração Falar do jeito que falei Dizer que o pior aconteceu Pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu Dizer que o pior aconteceu Pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu Meu bem, perdoa Perdoa meu coração pecador Você sabe que jamais eu viverei Sem o seu amor Perdoa meu bem Perdoa meu coração pecador Você sabe que jamais eu viverei Sem o seu amor Ando comprando fiado Porque meu dinheiro não dá Imagine se eu fosse casado Com mais de seis filhos para sustentar Nunca me deram moleza E posso dizer que sou trabalhador Fiz um trato com você Quando fui receber você não me pagou Ora meu bem Meu bem, perdoa Perdoa meu coração pecador Você sabe que jamais eu viverei Sem o seu amor Perdoa meu bem Meu bem, perdoa Perdoa meu coração pecador Perdoa meu coração pecador Você sabe que jamais eu viverei Sem o seu amor Chame o dono dessa casa Jamais eu viverei Jamais eu viverei Sem o seu amor Chame o seu amor Chame o seu amor Chame o seu amor Perdoa meu bem Perdoa meu bem Perdoa meu coração pecador Você sabe que jamais eu viverei Sem o seu amor Troca a vida Trocas de sambar com a vida Ex de tirar o chapéu As cores que escolheste com vaidade Exibis na cidade Sempre chamando a atenção São cores São cores que carregas na bandeira Que ilumina Que ilumina a cachoeira Da virgem da conceição Cai, velho de água pelo ar Ai, portelo, teu cantar Faz brilhar a tua luz Por isso vou levando Por isso vou levando Duas cores no meu peito Por amor ao Oswaldo Cruz Cai, velho de água pelo ar Ai, portelo, teu cantar Faz brilhar a tua luz Por isso vou levando Com respeito Duas cores no meu peito Por amor a Oswaldo Cruz Portela já disseram que o teu manto Vintade de azul e branco Lembra as flores do céu Se passas na avenida decidida Trocas de samar com a vida É de tirar o chapéu As flores que escolheste com vaidade Que exibis na cidade Sempre chamando atenção São flores que carregas na bandeira Que ilumina a cachoeira Da Virgem da Conceição São flores que carregas na bandeira Que ilumina a cachoeira Da Virgem da Conceição Sai, véu de água pelo ar Ai, portela o teu cantar Faz brilhar a tua luz Por isso vou levando o respeito Duas cores no meu peito Por amor a Oswaldo Cruz Sai, véu de água pelo ar Ai, portela o teu cantar Faz brilhar a tua luz Por isso vou levando o respeito Duas cores no meu peito Por amor a Oswaldo Cruz Duas cores no meu peito Por amor a Oswaldo Cruz Duas cores no meu peito Por amor a Oswaldo Cruz Duas cores no meu peito Doas cores no meu peito Tuas cores no meu peito Por amor a Oswaldo Cruz Duas cores no meu peito Ou o frio